Na cidade, o trabalho da produtora Eleusa começa bem cedo com a entrega de produtos orgânicos. No campo, o produtor mostra a variedade de hortaliças cultivadas sem o uso de defensivos químicos, todas com selo de certificação orgânica do Instituto Biodinâmico. A produção de alimentos orgânicos vem crescendo a cada dia em Goiás. É o que afirma este professor e agrônomo que faz parte da ADAL, a Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Orgânica do Estado. Com o mercado, a gente percebe um crescimento próximo de 50%. O interesse de produtores também para virem para o negócio e começarem a produzir é muito grande. Na nossa associação, acabamos de dobrar o número de produtores, entraram 16 novos produtores, a gente já tem mais de 30 produtores em atividade. E todos esses produtores também aumentando a produção. Há cinco anos, o produtor Ricardo Máximo, que também é agrônomo e presidente da associação, decidiu investir no cultivo de produtos livres de agrotóxicos. No sítio dele, em Goiânia, numa área de 3 mil metros quadrados, são produzidos mais de 700 quilos de alimentos orgânicos por semana, entre folhas, frutas e raízes. Os canteiros recebem palhada e matéria orgânica, que favorecem a retenção de líquidos no solo e fornecem nutrientes para as plantas. Essa técnica que a gente vai trabalhando de reposição da matéria orgânica, trabalhando nas bases agroecológicas, independente da corrente de agroecologia que a gente trabalhe, eu sigo mais um pouco a biodinâmica, mas tem outras vertentes também que são boas, que protegem o solo e o meio ambiente e geram produtos de qualidade. A gente vai tentando produzir de forma sustentável, para que ali também, tanto consumo, tantas pessoas no redor. Nesta fazenda no município de Hidrolândia, são 200 hectares certificados para a produção orgânica. Um dos carros-chefes por aqui é o feijão. Ao todo, são mais de 30 variedades do grão espalhadas em 6 hectares. Outro campeão de vendas é o tomate orgânico, que chega a produzir até 30 caixas por semana durante os meses de colheita. A gente trabalha as três vertentes da sustentabilidade. Da sustentabilidade plena, nós temos que ter o socialmente justo, o ambientalmente correto e o economicamente viável. Se a gente fica só no economicamente viável, a gente acaba não tendo sustentabilidade plena. Então, a gente tem essa preocupação com o consumidor, que vai ser utilizado os nossos produtos. Realmente, a gente vai oferecer a eles alimentos, saúde em forma de alimento e não doença. Uma das novidades desta fazenda no cultivo de orgânicos é esta área aqui onde nós estamos. Trata-se de um sistema de integração entre diversas culturas. Como, por exemplo, aqui nós temos o pé de bananeira, o mamão, o pé de café, a batata, entre outras variedades. De acordo com o produtor, nesta área de 6 mil metros quadrados, é possível produzir por ano o equivalente a 100 mil reais em produtos. No local estão ao todo 12 espécies diferentes. O experimento plantado há quatro meses foi batizado de agrofrutal. E segundo o produtor, é mais indicado para pequenas propriedades rurais. Porque ele atende o princípio da diversidade de cultivos, mas de forma organizada e otimizando o uso dos recursos naturais, do solo, da água. Então, acho que isso é bem interessante para pequenos produtores também. Você pode fazer isso em áreas maiores, mas seria uma saída para pequenos produtores, para aumentar sua renda, otimizar o uso dos recursos. Lá no município de Caldas Novas, região sul de Goiás, os produtores Eleuza e o marido Edson conseguiram melhorar a renda graças ao cultivo de orgânicos. Segundo ele, vários fatores contribuíram para a entrada no segmento. Principalmente por qualidade de vida e a questão do mercado em si. Tem poucos produtores no interior de Goiás. E a demanda do mercado também. O mercado também exige um produto de qualidade, um produto bom. Enquanto ele toma conta da horta, Eleuza cuida da parte comercial dos negócios. A maioria dos produtos é distribuída para uma rede de hotéis de Caldas Novas. Pela qualidade, de acordo com a produtora, a demanda só vem aumentando. Cada dia é uma procura a mais. Cada dia é quatro, cinco pessoas que nos ligam e que procuram. Inclusive, a gente está abrindo aqui um ponto em Caldas Novas também para atender a população local, porque a gente só tem banca na feira. Então, estou sendo obrigada quase a abrir esse ponto pela procura da população local. 90% das pessoas sabe que a nossa alimentação é a nossa saúde. Então, quanto mais alimentação é a base química, mais doença a gente vai tendo. E foi justamente a preocupação com os clientes que fez com que esse hotel, há três anos, aderisse ao consumo dos orgânicos. É uma segurança mais alimentar, porque não tem defensivo, porque é entregado no dia a dia. Então, há uma certa qualidade bem melhor no orgânico do que o convencional. E a gente tem um resultado, e o cliente também, sabendo disso, ele está sabendo que ele está consumindo uma verdura, com a qualidade melhor do que a convencional. O orgânico é mais garantido.